Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, câmera, todos que nos acompanham aí. Senhor líder do governo, vamos primeiro aqui, que muitas pessoas que me pediu aqui, e aproveitando que o nosso secretário de obra também está aí, mas aqui a empresa Joclamar aqui pediu uma atenção especial nas travessias elevadas da escola Pedro I, Anitta Garibá de Emílio Balgarte e a Duque de Caxias, que já tem vários acidentes, já que a escurizada é um trânsito muito grande, então, assim, a atenção seria de todo tamanho para essa região. E um morador aqui que me questionou sobre as calçadas da Gustavo, Zímero, já faz um ano que a gente denunciou as calçadas ali, e é um problema de licitação, aquele negócio todo é demorado, então, assim, mas já está um ano as calçadas com o piso tátil errado, e já foi, então, assim, o que a gente é de outra região, mas está sempre de olho em vocês aqui, porque aqui nós temos aqui mais de cinco polos esportivos favorizados. Então, quando o nosso amigo aí falou da loteamento do Kleber, que depende da gente, não só você, mas também o José, a Dionísio, a Dona Doracy, o Marco César, tudo que a gente faz aqui a gente não faz só pensando no ar de vocês, é em geral. Então, estamos juntos, a câmera sempre ajudou em todo sentido aí. Os loteamentos, o que me preocupa, assim, é que isso vai crescer muito, e será que nós vamos ter água e esgoto para tudo isso? Então, assim, tem que ser um negócio devagar, pautado e bem pensado, para nós não ter dificuldade para frente. Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado.